Três dicas sobre arranjo que todo concurseiro deve saber para PM Alagoas e para qualquer concurso. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar. Eu sou o Renato e nesse vídeo você vai aprender essas três dicas para nunca mais errar arranjo em qualquer prova. Beleza? Então vamos lá. Começando aqui comigo. Três dicas. Quais são as três dicas? Eu vou colocá-las aqui e vou explicar uma a uma, passo a passo. Três dicas sobre arranjo que todo concurseiro precisa saber para PM Alagoas. Dica 1. A ordem de escolha importa. Dica 2. Você não precisa usar fórmula em todas as questões. Dica 3. O mais importante são as restrições do problema. Meu Deus, não entendi nada. Por isso que o nosso método é exatamente aplicando e aprendendo. A gente vai direto ao ponto para você não errar. Por quê? De repente já te falaram isso e tu, tá bom. E daí? Exatamente essa cara que tu falou agora, né? Então vamos mudar essa cara. Vem comigo. Ó, dica 1. A ordem de escolha importa. Galera, todo probleminha, arranjo, quem não sabe, é uma parte da análise combinatória. Todo probleminha de arranjo, a ordem de escolha importa. Como assim? Vamos ver, ó. Num campeonato com 30 clubes, de quantas maneiras podemos escolher o campeão e o vice-campeão? Ó, vamos ver se a ordem importa. Vamos ver se a ordem importa. Vamos lá. Como assim ver se a ordem importa, Renato? Simples, ó. O cara, você quer saber quanto campeão e o vice-campeão. Correto ou não? Você quer saber campeão e vice-campeão. Pessoal, o cara que é campeão, ele pode ser vice-campeão? Não. Então a ordem importa. A ordem importa, lembra disso, ó. A ordem importa. Se a resposta for aham, é arranjo. Show de borrala? Lembra disso para não esquecer mais, beleza? Se a ordem importa, aham, arranjo. Show de bola. Por quê? Para eu escolher um campeão e um vice-campeão, o cara que é campeão, ele não pode ser vice-campeão. Correto? Então a ordem importa, aham, arranjo. Então essa é a dica 1, já sei que arranjo. Ah, Renato, como é que eu resolvo? Vamos ver a dica 2. Eu vou te falar tudo. Só que eu quero que tu entenda essas três dicas, beleza? Dica 1. A ordem de escolha importa. Resposta, aham, arranjo. Beleza? Tudo lindo. Agora vamos lá. Vamos ver aqui agora. Dica 2. Você não precisa usar fórmula em todas as questões. Num campeonato, mesma coisa, ó, com 30 clubes. Botei o mesmo exemplo para ficar bem claro. De quantas maneiras podemos escolher o campeão e o vice-campeão. Aí uma vez que você já viu com a dica 1 que a ordem importa, você já vai pensar o que? Que existe uma fórmula de arranjo. Arranjo tem uma fórmula. Arranjo de N elementos. Deixa eu melhorar aqui. Arranjo de N elementos tomados P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? São 30 clubes para 2. Aí você vai fazer arranjo de 30 para 2. Vai substituir, vai chegar no resultado. Mas vai demorar muito. Então, guarda essa dica 2. Você não precisa usar fórmula em todas as questões. Tratando-se de SESP, SEBRASP, que é a prova que a banca que vai fazer atua, você até tem que saber a fórmula. Mas, porque algumas questões, eles já dão resultado só com a fórmula. Então, tem que saber. Tá legal? Mas, a gente aqui no método MPP, a gente melhora a fórmula para você. Você sempre tem o maior número e o menor. Tá? Você sempre vai ter o maior e o menor. Vai ser sempre. O resultado vai ser sempre. O maior fatorial dividido pela diferença fatorial. E aí, fatorial, galera. Diferença fatorial. É o maior fatorial dividido pela diferença fatorial. E fatorial, galera, eu botei uma aula aqui de permutação na descrição do vídeo. Assiste, que a gente vai te mostrar o que é o fatorial. Tá legal? Beleza? Então, lembra disso. A fórmula é maior e menor. Maior sobre fatorial, sobre a diferença. Ah, Renato, como é que resolve? Calma. A dica 3 eu vou te ensinar. Beleza? Então, a dica 2. Você não precisa usar fórmula em todas as questões. Não precisa. Você poderia usar ali, mas não precisa. Agora, vamos lá. Dica 3, galera. O mais importante são as restrições do problema. O mais importante são as restrições do problema. Ou seja, sempre que você for fazer uma questão, você vai sublinhar. E isso de sublinhar é a primeira técnica do método MPP, que nós chamamos de método 250. Por quê? Na nossa primeira técnica, que é o método 250, você já aprende a resolver 50% da questão. Porque nela você consegue interpretar. E uma vez que você interpreta, você tem 50% da questão. Correto? Então, vem comigo. Num campeonato com 30 clubes, vamos sublinhar. De quantas maneiras podemos escolher o campeão e o vice-campeão? Agora que eu já sei essas três dicas, de quando é arranjo, de que eu não vou precisar usar a fórmula em toda a questão, e que eu tenho que focar nas restrições, eu vou te ensinar o método MPP de resolver. Então, vamos lá. Você vai separar a primeira restrição, o total de clubes. São quantos clubes no total? 30. Segunda restrição, você até escolheu o campeão e o vice-campeão. E tem uma terceira restrição, que é o quê? Que os caras aqui, eles são diferentes. Ela não está escrita ali, mas está subentendida. Por quê? O cara que é campeão não pode ser vice-campeão. Então, vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para o campeão? 30. Olha o que eu falei. Eu não falei número. Eu falei possibilidades. Então, fica ligado nas possibilidades. 30. E para o vice-campeão, eu tenho 29. Por quê? O campeão não pode ser vice-campeão. Agora, é só multiplicar. Muito melhor do que fazer a fórmula. Concorda comigo? 30 vezes 29, família da A, 870. Com a fórmula que eu mostrei para vocês ainda agora, você vai ficar sofrendo muito. Beleza? Renato, perfeito. Eu entendi. Eu só fiquei com uma dúvida. Na dica 2, quando eu vou usar a fórmula? A fórmula você só vai usar se a resposta estiver dessa forma aqui, por exemplo. O maior fatorial sobre a diferença. 30 menos 2, 28. Se a resposta, se o que ele afirmou estiver dessa forma, 30 fatorial sobre 28 fatorial, você vai deixar, vai usar a fórmula. É o único caso. Agora, todos os outros façam assim, por favor, pelo amor de Deus, tá bom? Então, a maior parte das questões são assim. Faça isso que tu vai ter resultado. Beleza? Então, recapitulando as três dicas. Dica 1, a ordem de escolha importa. Aham, arranjo. Dica 2, você não precisa usar a fórmula em todas as questões. A fórmula está ali, a gente já melhorou para você, tá bom? E, dica 3, o mais importante são as restrições. Eu separo as restrições, penso nas possibilidades, multiplico, dá a minha resposta. Galera, se tu seguir exatamente o que eu estou te ensinando aqui, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Francisco. Olha aqui, ó. Sempre parava para ler os depoimentos e vislumbrar um dia de vir depor aqui após a minha aprovação. Bem, aqui estou. Infeliz demais. Foi aprovado no concurso para a Polícia Militar do meu estado de Alagoas. Tenho 18 anos e pense num cabra feliz. Aprovado no meu primeiro concurso e do meu sonho. Agradeço demais a Matemática para Passar. Bons pontos e boa parte da minha nota e aprovação vieram através de muitos estudos e de ótimas aulas. Uma didática única e que torna fácil essa matéria que é um terror. Ó, que legal. Muito obrigado, acredite, tenha fé em Deus e vença. Francisco Henrique, aluno do grupo dos 5% para PM Alagoas. Renato, mas o que é o grupo dos 5%? Galera, se você quer ter o mesmo resultado do Francisco, ter acesso ao nosso passo a passo e o nosso suporte, vem estudar com a gente com o nosso curso para PM Alagoas. O grupo dos 5%, entenda, 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade, porque a gente quer ajudar o maior número de pessoas possíveis que, de repente, no momento, não tem como fazer um investimento, por mais que os nossos cursos sejam acessíveis. E 5% é o nosso melhor conteúdo. Agora, imagina comigo, pensa comigo. Se o conteúdo de graça é assim, imagina o pago. É muito melhor. Se você tem uma oportunidade, venha estudar conosco, entre no grupo dos 5% da PM Alagoas. no nosso curso da PM Alagoas. Ele te prepara, está de acordo com o edital, com tudo o que você precisa. O link está aqui na descrição, está passando aqui em algum lugar, tá? Então, não perca tempo. Vem estudar com a gente aqui, com o método MPP, porque você vai ter todo o passo a passo, vai ter toda a teoria detalhada. Você não vai ter que ficar buscando. Com certeza, você lê o edital e não entendeu nada. Tem tudo lá que você precisa. Show de bola? Estamos juntos? Então, te aguardo nas aulas e vamos fazer umas questões de prova. Quem foi embora, foi embora, né? Se você não baixou o material dessa aula, baixa que está aqui na descrição, tá? Então, vamos lá. Vamos botar na prática, porque método MPP, a minha função na aula de hoje, te dá essas três dicas, já foi. Agora, eu tenho que mostrar para você como fazer. Então, vem comigo. Sempre. Vai fazer uma questão? Usa o método dos 50, tá bom? Usa o método dos 50. Vai fazer uma questão? Usa o método dos 50. Não perde tempo. Vamos lá. Ó, grande bizu para provas de SESP. Pula o texto, vai direto no item. Há mais de 270 maneiras distintas de o responsável pelo setor organizar uma equipe composta por um especialista em entrevista, um em reconhecimento operacional e um em levantamento de informações para determinada missão. Aí você, meu Deus, o que é isso? Galera, a gente já vai voltar no texto já sabendo o que a gente quer. A gente tem que achar especialista em entrevista, reconhecimento operacional e levantamento de informações. No momento que ele pede a quantidade de maneiras, é análise cobratória, tá? Considere que, em um órgão de inteligência, o responsável por determinado setor dispõe de 20 agentes, opa, sendo 5 especialistas em técnicas de entrevista, 8 especialistas em reconhecimento operacional, 7 especialistas em técnicas de levantamento de informações. Todos com bom desempenho. Então, vamos lá. Ele falou que há mais de 270 maneiras para você escolher 1 especialista em entrevista, 1 em reconhecimento e 1 em levantamento das informações. Então, vamos lá. Para eu escolher 1 de entrevista, eu tenho quantas possibilidades, galera? 5, ó. Reparou? Dica 1. A ordem importa? Sim. Eu vou escolher primeiro 1 entrevista, 1 em reconhecimento e 1 em informação. Preciso usar a fórmula? Não. Nem sei que preciso usar a fórmula. Dica 2. Dica 3. Restrições. Já estão separadas. 1 em entrevista, 1 em reconhecimento e outra em informações. Só pensar nas possibilidades e multiplicar. 5 em entrevista, 8 em reconhecimento operacional e 7 em técnicas de levantamento de informações. Agora é só multiplicar. 5 x 8 x 7. Quanto dá? 5 x 8 x 7. Isso daí dá 280. Maravilha. Agora, eu vou no que ele afirmou. Ele afirmou que há mais de 270 maneiras distintas. Galera, há mais de 270? Sim. Então, o item está certo. Sempre que você for fazer um certo e errado, galera, você tem que ficar ligado no quê? O que você tem que ficar ligado? Você tem que ficar ligado na pergunta. Você pergunta, há mais de 270 maneiras distintas? Sim. Se a tua resposta for sim, porque ele afirmou, o item está certo. Se a resposta for não, o item está errado. Beleza? Agora, vamos fazer mais uma com o método 250. Se liga? Método 250. Bora lá? No método 250. Se liga. Pula o texto, vai direto para o item. Faça isso que tu vai ganhar tempo. Considerando que 5 eleitores da Bahia, fundadores do partido, viajarão de avião de Salvador para Brasília com a finalidade de proceder ao registro do partido junto ao TSE. E que no Alvinão, eles ocuparão as poltronas. 10A, 10B, 10C, 10D e 10E. Então, o número de maneiras diferentes. Pegou a visão? Já sabe que é a análise cumulatória. Desses 5 eleitores, ocupar essas poltronas será inferior a 50. Ai, Renato, eu vou ter que voltar no texto. Pode voltar, mas já está pronto. Considerando que para a fundação de um partido político sejam necessários pelo menos 101 eleitores com domicílio eleitoral em no mínimo 9 das 27 unidades de federação. E ainda que 10 eleitores, sendo 5 da Bahia, se reúnam para discutir a fundação de um partido político. Julgo o item a seguir. Então, são 5. Então, vamos lá. Você tem 5 eleitores. Já vi que a ordem importa, porque eles vão sentar nas poltronas. O cara que sentar na 10A não senta na 10B e mais ninguém senta lá. Correto? Então, a ordem de escolha importa. Dica 2, não preciso da fórmula. Isso daí vai entrar na mente. Por que eu não preciso da fórmula? Porque a resposta está em número. A resposta está em número, eu vou direto. Tá? Dica 3. Foca nas restrições. Quais são as restrições? Eu tenho 5 eleitores. Eu tenho o eleitor 1, tenho o eleitor 2, tenho o eleitor 3, tenho o eleitor 4 e tenho o eleitor 5. e eu tenho 5 poltronas, 10A, B, C, D e A. Aí, pensa comigo, o eleitor 1, quando chega, eles vão botar, o eleitor 1 foi o primeiro a chegar. Quantas possibilidades ele tem, quantas poltronas ele tem para sentar? 5 poltronas. Pode ser qualquer uma. Aí, quando o eleitor 2 chegar, ele não tem mais 5, ele tem apenas 4. Por que 4, Renato? Porque ele não vai sentar no colo do eleitor 1, né, gente? Vai sentar no eleitor outro. Aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2 e vou ter 1. Agora é só fazer o quê? Multiplicar geral. Multiplicando geral, quanto dá a minha resposta? 100 e 20. 5 vezes 4, 20. 60, 120. Beleza? Aí ele falou que é inferior a 50. E aí? Foi inferior a 50? Não. Então, item errado. Beleza? A resposta é sempre assim. Sim ou não? Logo, o item é errado. Maravilha? Zero trauma. Promete que não vai esquecer? Assim eu espero. Beleza? Então, ó. O que tu aprendeu aqui, tu pode botar em prática quando acabar a aula que tu vai ver já a evolução. Tá? E agora vamos a mensagenzinha. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Galera, tu não faz ideia do que é capaz. Procura acreditar em você. Se você acreditar, primeira coisa, tudo vai começar a mudar. Beleza? Então, ó. Se tu chegou até aqui, parabéns. Foi um prazer ter você aqui nesse vídeo e uma coisa muito importante. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo e você vai evoluir muito. E eu te aguardo no grupo dos 5% do Pra PMLA 2. Um abraço. Joga nos comentários aí. Começa a aula te ajudou. Eu vou ficar amarradão de saber. Um abraço. Até a próxima, galera. Valeu! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.